E a gente segue com entrevistas com candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Você acompanha agora o bate-papo que o Marcelo Casagrande teve com Elisângela Santos, do PSOL. Você escolhe. Candidata, primeiro agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. A senhora teve cerca de 1.200 votos na sua disputa para vereadora em Rio Preto. Por quais motivos a senhora já escolheu uma candidatura para deputada federal que exige um número muito maior de votos? Então, quando eu fui para a vereadora, eu acho que ninguém imaginava que eu teria tanto de votos assim. E nós, foi para mostrar que o pessoal não desiste. Então, nós não tivemos prefeita para candidato, nós não tivemos coligações, nada. Fomos nós por nós mesmos. E foram quatro. E desses quatro, eu consegui a votação maior. Então, pensando nisso, eu conversei com o partido e vi que eu poderia tentar. E tem a chance. É difícil, sim. É muito difícil, mas eu tenho essa chance também. Uma escala natural seria uma disputa para vereadora e, na sequência, uma para deputada estadual e não federal. Como foi essa negociação de bastidores com o partido? Então, nós conversamos, como já tem o João Paulo Rino como deputado estadual. Eu falei para ele se poderia sair como federal. Não fica aquela disputa. Claro que eu não chegaria ao tanto de votos que ele vai ter, com certeza. Mas seria, assim, uma inovação. Porque é incrível. Todo mundo pergunta. Ah, estadual. Eu falo, não, federal. Nossa, federal. Que coragem, né? Você deu um salto muito grande. E é isso. É meu sonho. Eu falo, eu tenho o poder do poder, né? Para realmente fazer alguma coisa. A senhora é uma defensora de animais. Essa é uma causa que realmente chama muita atenção das pessoas e sensibiliza muita gente. Não seria uma estratégia sua e do partido usar essa causa animal como forma de atrair votos? Então, o meu caso, eu faço há 24 anos já esse trabalho na cidade. Eu sempre fui protetora, né? Toda vida. A gente sempre acolheu animais antes mesmo de sair leis, né? Então, a gente... Então, eu sempre fiz esse trabalho. E no pessoal, eu vi que, assim, a causa animal e o pessoal, eles lutam junto. Não é um partido que fala assim, ó, eu sou da causa animal, eu sou da educação, eu sou do esporte. Não, ela é da causa animal, o problema dela. Igual tem muitos partidos que fazem isso e isolam a pessoa, tá? Não dá o apoio devido àquele candidato, a pessoa já eleita na causa animal. Ela não tem esse apoio dentro do partido mesmo dela. E o pessoal, não. O pessoal, ele... Da causa animal e da causa de educação, esporte, eles abraçam todos juntos a mesma causa. É isso que fez eu entrar para o pessoal e tentar, né? Esse lugar ao sol, vamos dizer assim, no meio político. Essa questão aí da proteção animal, de que forma que a senhora seja eleita, a senhora vai olhar para esse tipo de situação que é a proteção animal, como de forma prática você conseguiria mudar uma realidade? Primeiro, mudando as leis, aplicar... Tem leis, mas não são cumpridas como todas as outras nesse país, né? Corretamente. Então, tem punição. Alguns casos de todo o tempo, desde quando saiu a lei nacional, lei federal mesmo, né? Que tem a punição. Eu nunca vi uma pessoa cumprir cadeia. De seis meses que tem, né? Está lá. De seis meses a um ano, tal, com a morte do animal. E isso não ocorre. Eu acho que foram dois casos até hoje, dois ou três casos isolados, que colocaram a pessoa na cadeia, mas assim, né? Depois, no fechado, depois foi para o semiaberto, tranquilo. A pessoa continuou fazendo as mesmas coisas. Então, isso tem que mudar. Tem que ser cumprida a lei. E trazer os benefícios, né? Para os animais. Um hospital veterinário, né? Que não temos. Região, lugares assim, cidades de grandes, né? Já quase metrópole, igual o Rio Preto, né? Com mais de 450 mil habitantes. É uma vergonha. Nós não temos um atendimento para os animais. E quem faz esse trabalho de acolher o animal na rua, de animais doentes, somos nós, protetores. Até mesmo a população engajada, que gosta, às vezes não é protetor, não acumula tanto animais igual. Nós temos muitos animais em casa, contas altíssimas para pagar. Faz um trabalhinho, acolhe um animal, leva num veterinário e tal. Ajuda um pouco, né? Pouco mesmo. Coisa de porcento, assim, 2, 3% ajuda as protetoras. Porque está difícil, viu? É um trabalho difícil. Um deputado estadual tem uma série de atribuições. E a causa animal vai ser uma das suas defesas. Tem que se deparar com outras situações que impactam a vida de muita gente. Seja um processo de impeachment de um presidente da República, ou seja, então, a votação de uma reforma trabalhista, por exemplo, que impactou muitos trabalhadores. Na prática, quais são os pontos principais que a senhora acha que são fundamentais para um deputado federal? Quais são as características que eles devem ter? É que eu falo. Às vezes as pessoas perguntam, mas é só para animais que você vai proteger? Eu falo, não. É um geral. A política é um leque. Então, causa animal, saúde, educação, segurança. Tudo isso tem que ser visado por um político. Tanto um deputado federal como um prefeito. Então, são esses pontos. É causa animal. Porque é consequência. A gente cuidando de um animal, limpando a cidade, a população não vai ter doença. Não vai ter a raiva. Porque vira um caso de saúde pública. A leishmaniose está aí. Como eu resgato muito, a cidade está tendo casos absurdos de leishmaniose. Só que não sei por que não é tão divulgado para a população ter esse conhecimento. Então, seria uma limpeza na cidade também. Consequentemente, beneficiaria o ser humano. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa sorte e até a próxima. Obrigada.